Olá, sejam bem-vindos todos. Antes de começar o vídeo, se inscreva em nosso canal e deixe seu like. Hoje vamos falar sobre 80 sarcófagos de 2,5 mil anos são encontrados em Saqqara, no Egito. Além das tumbas, foram encontradas estátuas de madeira coloridas e douradas no sítio arqueológico de Saqqara, situado ao sul da cidade do Cairo. O Ministério do Turismo e Antiguidades do Egito anunciou na segunda-feira, 19, ter descoberto 80 tumbas do antigo Egito em Saqqara, ao sul da atual cidade do Cairo. Conforme explicam os arqueólogos, a coleção de sarcófagos coloridos e lacrados foram enterrados há mais de 2,5 mil anos na necrópole da cidade. O primeiro-ministro egípcio, Mustafa Madibouli, e o ministro do Turismo e Antiguidades, Khaled El-Enani, acompanharam Mustafa Vaziri, secretário-geral do Conselho Supremo de Antiguidades, em uma visita ao sítio arqueológico. Essa nova descoberta é do trabalho de escavação da missão arqueológica egípcia na região, compartilharam as autoridades do Egito em postagem no Facebook. Além dos sarcófagos, foram encontradas estátuas de madeira coloridas e douradas no sítio arqueológico. Segundo os historiadores, Saqqara faz parte da necrópole da antiga capital do Egito, Memphis, que inclui as famosas pirâmides de Gizé, bem como pirâmides menores em Abu Sir, da Shuri Abu Vaish. A missão arqueológica egípcia anunciou durante os últimos anos uma série de descobertas importantes no sítio arqueológico de Saqqara, escreveram na postagem. Os detalhes desse achado serão anunciados durante as próximas semanas em conferência de imprensa, após a conclusão da documentação arqueológica e fotográfica. Se você quiser saber mais informações sobre o assunto deste vídeo, acesse nosso blog, que estará na descrição deste vídeo. O que achou deste vídeo, conte para nós nos comentários. Se inscreva em nosso canal e deixe seu like. Obrigado a todos e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho